Eu não mexi, os tuos vão com os cholo Tindo! Anteira, mantenga, becenia Sucu si jude onde na batata, mamie Aibô, Gogo, D Uwe, nusse é fitu gati E tina system B Dôkoso, A-D Aibô, Uludi Uwe, nusse peshi E tina system B Dôkoso, A-D E aibô, Gogo, D Uwe, nusse é fitu gati E tina system B Transcrição e Legendas por Quintena Coelho